Quando não colocar acessórios nos pets para fazer as fotos, tá? Existe uma linha, uma linha bem tênue ali, entre bom e ruim, tá? Vamos começar primeiro com a parte boa. E a parte boa é quando faz sentido você colocar aquele acessório no pet. Principalmente quando o acessório combina com o local. Que nem essa foto aqui que eu vou mostrar, que a cachorra está com uma bandana rosa. Então combina muito bem com as flores que estão no local. Ou quando é um ensaio temático, né? E aí ele está fantasiado de algo específico. Então em questão de tema, em questão de combinar o local com cores. Ou às vezes com a temática do local. É legal e fica bom, né? Para quem gosta de fazer esse tipo de fotografia, é interessante. Agora quando que é ruim? É quando não faz sentido, óbvio. E quando apesar de fazer sentido, o animal se sente desconfortável. Quando ele não fica bem com a fantasia, às vezes com o adereço. Mesmo que seja só uma presilha, isso vai incomodar ele e ele vai ficar incomodado. Ele não vai ficar bem para o ensaio. Imagina você quer fazer a foto de um cachorro e está com uma presilha. E ele não para porque está tentando pegar, tentando tirar com a pata o tempo inteiro essa presilha. Ou enfim, ou essa gravatinha. Então assim, quando é algo que isso está incomodando, isso está fazendo mal para eles. Realmente não é uma boa opção. Eu vou até aqui dar um exemplo. Imagina que você vai fazer a foto, tá? Você vai fazer o ensaio dentro de uma casa de um animal grande. Vai imaginar que seja um dogue alemão, um cachorro bem grande, tá? Um exemplo aqui. E a ideia de fazer algumas dessas fotos é colocar meia no cachorro. Agora imagina. O dogue alemão é um cachorro que tem propensão a ter displasia, né? Nas ancas ali. Então, quanto mais ele deslizar durante a vida e os momentos, pior vai ser para ele em questão de saúde. Aí você vai e coloca uma meia nele. Ele vai escorregar muito, né? Além de fazer mal para ele psicologicamente, que ele não vai conseguir ficar de pé. Vai ser ruim também para a saúde dele na questão realmente da locomoção dele. Resumindo, o bem-estar do animal tem que estar sempre acima, tá? Da sua vontade de fazer um tipo de foto. Porque isso vai, além de ficar, fazer mal para ele, vai impactar totalmente na expressão que ele vai ter. Ele pode ficar bem customizado, mas vai ficar com aquela cara bem incômoda durante a foto. E também não é bom, importante, e também não é bom quando esse tipo de foto não faz parte do seu estilo. Imagina que você não gosta de fazer foto com acessórios. Isso não faz parte da sua identidade quando você vai fotografar os animais. Então, não utilize, porque isso vai fazer muito mal para você em questão de carreira e também no resultado das suas fotos. Gostou do vídeo? Eu me chamo o Luca e eu te ensino como é que você pode fazer fotos incríveis de pets. Fica aqui para ver mais vídeos como esse, para você que ama fotografar cães e gatos. Te vejo no próximo vídeo.